Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu acabei, eu quero mostrar, fiz aqui, gente, me engolei todinho. Como vocês viram, eu vou fazer aqui alguns exercícios aqui, como é o meu brush prank, eu tenho só essa neste momento. Aí eu vou fazer aqui alguns exercícios com marca-tejo, com essa caneta aqui. Eu já até fiz um exercício aqui, só que eu não sei onde tá a folha, né? Gente, antes de começar os alguns exercícios, eu quero pedir o seu like e que você possa estar se inscrevendo aqui no nosso canal pra ele chegar à meta de 100 inscritos, tá ok? Até o fim de agosto eu quero ver que eu consigo chegar a 100 inscritos. Mas para de enrolar, André, e bora fazer esse aqui. Gente, esse vai estar muito lindo, muito lindo. Se vocês quiserem, que eu mando pra vocês, é só vocês irem lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aí. E aí 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 Amém. 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 É létimo pessoal. Você está treinando. Entende? Então. Se ficar uma bosta. Você vai lá e de novo. E arrasa. Olha esse aqui. Esse é muito bonito. Eu gosto de tomar uma medida não apropriado para esse aqui pessoal. Porque não é a ponta certa. Entendeu? Porque tem algumas pontas que são maiores. Apropriado para essa letra. Principalmente. Esses aqui que eu acho que é uma ponta de brush. Mais pequenininha. Entende? Gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu não fiz esse daqui. Mas se vocês quiserem. Eu posso estar fazendo o vídeo. Isso aqui. Fazendo todo. Esse aqui perdinho. Tá bom? Gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo pode ter dado um pouquinho de trabalho. Talvez não. Talvez sim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.